Tem caverna? Tem palácio também. O Dilba agora. Segura aí, filho. Tem caverna? Fala, gato. Curitais? Estando aqui mais um canal Marazadinha. P7 Gosta tá aqui pra mostrar pra vocês hoje um site que eu descobri, Marazada. Muito brabo, papo reto. E é ele, o CS Golend, rapaziada. É um site com design muito do brabo, tá ligado? Ele é bonitão, pá. E tem chances de você tirar umas skins brabas demais, tá ligado? E agora, rapaziada, uma parte que eu sei que interessa muito vocês, tá ligado? Como você consegue caixa grátis no site e também quando você consegue aquele moneyzinho a mais. Então, presta atenção com esse nada. Basta você clicar no link que tá no topo dos comentários desse vídeo, ir em adicionar saldo, colocar o meu código e fazer seu primeiro depósito. Lembrando que com o código você ganha 10% do seu primeiro depósito e ainda ganha 100% das moedas do site. E pra completar, ganha uma caixa grátis. E é isso aí mesmo, rapaziada. Com apenas um depósito no site, você já vai sair com a caixa grátis, mais 10% do seu primeiro depósito, tá ligado? Loucura. Pô, rapaziada, tô ligado que muita gente é cabreira com essas paradas, mas esse site é 100% confiável. Se você quiser conferir com seus próprios olhos, vai em Probably Fair e confira o textinho que explica tudo. Já é tropa. Qual é a tropa? Pega a visão, meu nazado. Jogando aqui um CSzinho, tá ligado? O MM. Tô na minha xerifizada, tá ligado? Meu sonho é o Pai de Patente, tem rapazadinha pra jogar comigo, tá ligado? Porque eu, mais uma vez, tô jogando sozinho. Mas enfim. Atuar. Vamos entrando. Fogo já. CT 1, CT. É, atrás do bomb ali. Default. Meu Deus. Nossa, que time ruim. Começamos com o pé direito, hein, tropa? Timizinho, pai. Ajeitar o bigode. Porque hoje o bagulho vai ficar de verdade. Mas como até pouco eu não fazia isso com o bigode, mano? Até porque eu ficava com a marola e deixava o bigode assim, ó. Até pra trás, ó. Bora, tropa. Não é que eu tô ruim. Mas até bom você jogar CS, pá, tá ligado? Entra o 1. Tem palácio. Parece que só tem eu tentando, né, tropinha? Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Os quadradinhos estão tudo de AK já. Bigode aí que a gente pode brigodar. Tá ligado. É o 40 menos 70. Eu poderia ter jogado melhor nessa, hein? ganhamos excelente calixto eu vou muito e sete gods top freg por enquanto quero manter né rapaziadinha tipo assim eu tô ruim mas pelo que eu tô vendo aqui fazer dinha dessa patente também é ruim então dá para eu fazer alguma é o o o o o o o o Eletro de safety agora. Nice. Fica escondido aqui. Nice. Caraca, eu boto pra você jogar sete e tô jogando igual um peru, meu irmão. Todo torto. Que sprayzinho que eu dei ali, meu parceiro. Caraca, eu fiquei olhando a minha tela e fiquei com vergonha. É o Big Jack. É o Big Jack. Lembre-se, isso é Bandic Country. Seguindo tudo que move. Smoke. Granada. Colocando fogo. Colocando fogo. Renade. Tem que haver. Sentimento. É o que eu amo. ымbroso. Tem que vergonha também. Tô de um bobo agora. Segura aí, filho. Tem caverna O último é sanduíche Poderia ter pegado o último, rapaziada Ele vai perder Meu Deus do céu Boa tropa Ganhei esse round pros caras, mano Isso aí... Agora eu joguei bem Mas poderia, tá ligado? Se eu tivesse na fase maneirinha O cara, tá ligado? Nossa senhora Nice Ai, que aliquinho O 7 gosta de top frag, hein, rapaziadinha Não é segredo, hein Ah, é o IP7 Quero ver tu no CS Então toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Ele mesmo Toma, toma 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 Aquele aqui não morre, que praga horrível, fiquei na boca já. Peguei o mercado. Que bom time. Excelente. Minha movimentação tá muito ruim também, né? Por causa do standoff, rapaziada. Quando eu jogo CS, eu fico ruim no standoff e no CS, porque eu não consigo mais acostumar em um dos dois. Tem maçado ali. Tem maçada. Tem maçada. Ah, aceita! Tem maçada. Tem maçada. Peguei, liga. Ai que desespero Dois de HP Dois Vamo fazer uma rápida ai de maluco Pra acabar logo Ah, rápida, rápida Bora, bora Vamo bagar pra tu, churras Vem o Molotov, mano Vem o Molotov Tive uma bang pra replicar, mano Eu vou Cuidado de avançar Cuidado de avançar Quer bang? Pode ser, pode ser Vixe Nice Pô mano, eu to muito meado Me liga Último liga É, jungle agora, jungle Desgraçado, mano Pensou rápido Onde é que tu, hein? Já aceitou a derrota, né tropa? Top frag, P7 guard, não é segredo Excelente, rapaziadinha Que time, hein? Eu vou dizer, mano Joga aí, mano Bora, bora, bora Tô querendo maneiro pra jogar, mano Jogando solo igual um vagabundo Mantem, então Jaiapix Jovem a novinha Querendo jogar Traz, sobe pra Max Duas amiguinhas Elas querem me sugar De chave Jovem a novinha Lá vem a novinha Lá vem a novinha Jovem a novinha Jovem a novinha Querendo jogar Traz, sobe pra Duas amiguinhas Elas querem me sugar Encostei no balão, chamando atenção, tô logo de sonata Ela é muito safada, nem na maritense me dá zerbuada